Não ser de vidro no convívio, muito menos na amizade. Alguns se quebram com facilidade, mostrando pouca consistência, enquanto estes acabam cheios de ressentimento, os outros cheios de enfado. Mostram que são mais sensíveis que a maneira dos olhos, que não pode ser tocada nem a vera nem de brincadeira, e se ofendem por qualquer ninharia, com ou sem cortesia. Quem lida com eles tem que ser cauteloso, estar sempre atento às delicadezas que a palavra enfeita, pois qualquer desfeita os desarvora. Normalmente vivem em seu próprio mundo e são escravos das suas vontades, pelas quais tudo atropelam, idólatras de um irrisório senso de honra. E, em comparação com a durabilidade e a resistência de um diamante, sua condição de amante tem a metade.